Então, galera, essa é minha filha Gabriela, que ela está internada já há alguns dias no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, Bahia. Ela foi acometida por um tumor na cervical e ela teve que fazer a cirurgia para a retirada do mesmo. E como ela não reagiu bem, a princípio, ela estava com febre, abdômen destendido, ela continua na UTI, mas já está se recuperando, já está reconhecendo as pessoas, sorrindo, ela ainda está se alimentando via sonda naso enteral, mas, graças a Deus, dentro dos conformes, ela está bem. Não está tendo mais febre e o tumor foi removido 100%. Amém? Obrigado, dê um likezinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.